Rap do Marcelinho Tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Liberta a fantasia, não viva disfarçado Assuma a cada dia, vem jogar do nosso lado É ruim ser minoria, viver discriminado Tem que ser muito macho pra mostrar que é do babado Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei Tu é gay, tu é gay que eu sei